E aí, galera, tudo beleza? Seguinte, tá rolando uma treta, tá rolando uma treta da Disney, da Lucasfilm, com uma plataforma, com um portal que divulgou os números da série Asoca, ou Azoca, ou Achoca. Vocês escolhem, tá? Se vocês são novos aqui no canal, caíram aqui pela primeira vez, a gente não gosta do universo de Star Wars, tá? A gente respeita muito a fanbase, mas não é um universo que nos atrai, tá? O André assistiu poucos. Não, eu assisti todos. Todos? Todos, né? A partir do Ameaça Fantasma e... Primeiro, os três últimos eu assisti, mas faz muito tempo. E até a vingança do Sith, né? Que é o três, se eu não me engano, que são os atuais que começam com Ameaça Fantasma. Até o terceiro eu assisti. Agora, os novos, Rey e Mandalorian, eu não assisti nada. É muito interessante a história do Star Wars. Eu gosto do universo do Star Wars. Ele é bem feito. Claro que você tem a questão da época também. Mas é uma história que você conseguiria fazer muitos spin-offs bem feitos. Só que aí foi pra lacrata e aí foi sequestrado, né? Assim, eu admiro demais o universo de Star Wars. Eu admiro demais. Eu gosto, por exemplo, quando eu tô na roda de amigos, quando eu tô conversando com o Guilherme Freire ou com alguém da Liga Nerdola que gosta muito de Star Wars, porque é um universo gigantesco, vasco. Mas assim, nunca me interessou, tá? Porém, esta treta aqui, ela é legal. Porque de um lado tem um portal dizendo que a zoca ou a soca foi flop. Começou mal. Trouxe números pra mostrar. Do outro lado, a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, que pra muitos aí que eu conheço destruiu a franquia Star Wars, não é nada do que estão passando. Então a gente vai trazer os dois lados da moeda. E eu já quero aproveitar e perguntar pra você, que é fã do universo de Star Wars, o que vocês estão achando, se tá tendo muita lacrata e, enfim, a opinião aqui é de vocês. A gente vai nos ater à pauta, beleza? Então faz o seguinte. Primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas e moletons que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com. Seja um membro da Linhagem R$4,99, se vocês quiserem fazer uma doação. Chave Pix e QR Code disponíveis na tela. Recadinho rápido pra você que precisa de uma renda extra, porque o seu salário não é suficiente pra você durante o mês. Seu patrão não vai te dar aumento e você não tem mais de onde tirar recursos. Então, Tom Dimas, parceiro do canal, desenvolveu inúmeros métodos que fazem com que você ganhe dinheiro em casa, 100% online. Então faz o seguinte, se realmente você tá precisando, no primeiro comentário fixado tá o WhatsApp dele. Chama ele sem compromisso, troca uma ideia com ele, aí ele vai te liberar um mini curso gratuito. Se fizer sentido pra você, você segue os métodos do Tom Dimas. E o que precisa fazer sentido pra você é o inglês. Quantas oportunidades você já perdeu por não falar inglês. Por isso a gente vai mostrar pra você, vai te apresentar o melhor curso de inglês da internet, que é o método B-Way do professor Jonas Bressan. São mais de 150 videoaulas, você pode converter em áudio, você tem acesso a uma plataforma exclusiva e tem também o plantão de dúvidas, onde você vai poder tirar sua dúvida diretamente com o professor Jonas Bressan. O método B-Way é o curso de idiomas mais vendido da plataforma Eduz e já ganhou diversas premiações. É muita qualidade, pessoal. Então, sabendo dessa necessidade, a gente aqui da linhagem vai dar 200 reais de desconto pra você e o curso vai ficar por 12 vezes de 39,70. Não perca essa oportunidade. É a sua chance de fazer o melhor investimento que é no seu conhecimento. Não perca tempo, link na descrição e comece a estudar inglês. Vamos para a treta. Primeiro vamos falar da news, tá? Da notícia que gerou o problema. A Samba TV... Eu não consigo pronunciar Samba TV sem pensar no Raul Gil, cara. Samba TV informou que a audiência do primeiro episódio de Asoca atraiu 1,2 milhões de famílias. Mas o segundo episódio perdeu quase 300 mil espectadores, ficando com 956 mil famílias de visualização. Aqui, quando você coloca família, é pra você dar uma amplificada, né? Claro. Família. 1,2 milhão de famílias. Como é que você sabe quantas pessoas estão assistindo? É 1,2 milhões de visualizações, né? Aqui, a Samba TV já tá, né? Vamos lá. A Asoca também é assistido por muito menos que Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. As avaliações caíram 50% em comparação com Obi-Wan Kenobi, que teve 2,4 milhões de visualizações em 6 dias, queda de 30% em relação à estreia da terceira temporada do Mandalorian, que teve 1,7 milhões de visualizações e abaixo de 1,5 milhões de Boba Fett em 4 dias. Beleza. Então, isso aqui é a visão do flop. Essa é a visão da plataforma, do portal da Samba TV, que eu não consigo. É porque a pronúncia lembra de Samba Crew, né? Isso aí. Sempre tava lá, né? E foi Samba TV. Samba TV. Agora vem a Disney. Agora vem a Disney. Isso. Após Samba TV revelar que a Asoca foi assistido por tantas famílias nos Estados Unidos quanto Andor, o que significa que ambos os programas são as séries de Star Wars menos assistidas nos serviços de streaming da Disney+. A Disney realmente revelou os números do streaming para a Asoca. A Disney anunciou que a Asoca registrou 14 milhões de visualizações, tornando a série a número 1 mundial na plataforma de streaming. Mas, o que é melhor, é o título mais assistido na Disney Plus da semana passada. Veja a diferença de números, né? Um tá falando que foi 1.2 milhões. E o outro 14. A Disney tá falando 14. Tipo, a Samba TV deu 10%. É uma grande porcentagem aí de dúvida. Isso, tem uma diferença, né? Mas, enfim. A presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy, divulgou a seguinte declaração via deadline. Abre aspas. A Asoca se tornou... Assim, desculpa, tá, gente. Vocês são fãs de Star Wars. Eu acho esse nome ridículo. É ruim mesmo. É muito ruim esse nome, meu. Principalmente pro brasileiro. Por exemplo, tem uma... Assim, o Star Wars, ele é muito bom nos nobs, tá? Eu vou revelar uma coisa de bastidores aqui. O Emílio gosta de chamar, fazer uma brincadeira com o retorno de Jedi. Lá no programa Pânico. Ele falou uma vez pra mim o seguinte. Ele... Eu não faço a menor ideia do que a Jedi, mas é maravilhoso, nobi. O retorno de Jedi. É maravilhoso essa frase, mas eu não faço ideia do que... Então, assim, realmente, o Star Wars, ele é um universo muito rico. É. E muito atraente na questão dos nomes. Então, precisaria ter um capricho maior, né, pra fazer um Star Wars. Eu lembro que o pessoal reclamava muito lá do começo da ameaça fantasma, os mais novos, né? Não, porque os antigos... Eu fico imaginando essa turma hoje, vendo a Rey e toda essa turma desse Star Wars. Se bem que o Mandalorian, eu sei que muitos fãs do Star Wars gostam do Mandalorian. Agora, eu não sei agora, depois da segunda temporada, a gente sabe que o do Obi-Wan, o negócio já começou, né? Disney. É. Disney. Então, talvez o fã do Star Wars, ele esteja sentindo na pele o poder da Disney, né? A influência da Disney. Gugu. Opa. Sentido na pele. Sentido na pele. Tem um nome, assim, o André falou dos nomes, eu acho incrível. Sith. Jedi. Não. Anakin Skywalker. É muito poderoso esse nome. É muito poderoso. É bom, pô. Os nomes são poderosíssimos, né? Sim. Han Solo. É, Han Solo. É bom. É, são nomes legais, né? Yoda. É, Yoda. Yoda, mas assim, a Soca me lembra de uma música que é Amuri Soca Soca Ss. É música contemporânea, né? É isso aí. Mas é isso. Bom, quinta série à parte, vamos voltar, né? Volta, volta pro texto. Vamos voltar para as aspas aqui de Kathleen Kennedy. A Soca se tornou a favorita dos fãs de todas as idades. E é maravilhoso. Eu duvido muito, tá? Eu duvido muito, porque os fãs gostam dos antigos, tá? É isso. Até os fãs aqui que nem assistiram, nem estão ao vivo, eles preferem até os antigos, tá? É, já aproveita e já coloca no comentário. Teve um amigo meu que falou assim, um A Soca aí, o sabre de luz que não mata, que não corta, enfim, né? Vamos lá. De novo, a Soca se tornou a favorita dos fãs de todas as idades. E lembrando que ele é presidente, tá, gente? Tem que passar o pano, tem que passar igual o Daniel San, né? Passar aquele panão. É maravilhoso vê-la continuar e repercutir entre os telespectadores em sua própria série como atração principal, disse Kennedy, aspas novamente. Quero reconhecer o trabalho fantástico realizado por nossa equipe criativa, liderada por Dave Filoni, ou Dave Filoni, e John Favreau, ó o John Favreau aí. O elenco incrível, liderado por Rosário Dawson e nossa talentosa equipe. Em nome da equipe e de toda a Lucasfilm, agradecemos a todos os fãs que estiveram com a Soca em cada etapa de sua jornada. E a todos aqueles que estão aprendendo sobre ela agora em Asoca no Disney Plus. Asoca ou Azoca? Não faço ideia, mas é ruim isso, né? Não tá claro o nome, é porque é ruim. Ele libera muito a quinta série no Asoca. É, lógico que, mas assim, a gente não assistiu, a gente tá trazendo aqui a repercussão de... Pra perguntar justamente pra vocês que são fãs de Star Wars, se vocês estão gostando, o que foi feito de Star Wars melhor que depois da primeira trilogia, depois que tivemos a segunda trilogia, e tivemos a Rey, que nasceu Jedi sem precisar treinar, né? Ela tá pronta. É uma coisa que a gente vê bastante hoje nos dias atuais, né? A personagem que ela já vem pronta e não tem jornada que impede qualquer identificação possível do espectador com a personagem. E essas personagens também quebram a regra da história, né? Sim, exatamente. É, quebra todos os padrões já feitos. Exatamente. Já feitos. A dificuldade. Isso. É parecido com a She-Hulk, né? É muito parecido. E assim, eu me comprometo. Se um dia sair um filme bom de Star Wars, pode ser spin-off, ou pode ser sequência direta. Eu me comprometo aqui pra assistir, porque é um universo legal. É. É um universo muito legal, o universo de Star Wars. E eu lembro que eu assisti numa tacada, assim, antes de sair o 3, que eu fui ver o 3 no cinema. Sim. Inclusive, fui até com o Guilherme e com o Felipe assistir. A vingança do... A luta na lava do Obi-Wan com o Anakin é incrível, cara. Essa luta é fantástica. Ele corta o braço do Anakin. É, antes dele virar, ele acaba, né? Sim. Virando o Darth Vader, né? Eu adorei essa luta. Achei incrível. E tem um potencial gigante pra fazer um filme de ação muito bom, o Star Wars. Agora depende da... Agora é Disney, né? Fica mais difícil. Lembrando que o Mandaloriano é o Pedro Pascal, né? Você adora. Adoro. Mas também tem um outro nome que eu preciso dividir com vocês, que eu acho incrível. Chewbacca. Chewbacca. Chewbacca é um nome que você tem vontade de... Chewbacca. E assim, o Star Wars tudo virou ícone da cultura pop. O Yoda virou ícone. O Obi-Wan... Tem o Stormtroopers. Tudo. O Stormtroopers, o Yoda, o Darth Vader, tudo é ícone. O Han Solo, o Chewbacca, tudo é ícone. As naves, o sabre de luz. Então assim, acertaram em absolutamente tudo. Trilha sonora, que é o John Williams. Tudo eles acertaram no Star Wars. Agora, pra errar é mais fácil, né? E agora a missão é querer errar. É fazer errado o universo. Então tá mais fácil. Eu imagino a dor de cotovelo que os fãs de Star Wars estão tendo com essas adaptações aí mirabolantes. Exatamente. E mais uma vez aqui, pra quem ficou sentido. Não é porque o universo de Star Wars nunca me interessou que eu acho ele ruim. Exato. Ok? A gente pode... Existe essa possibilidade de alguém não gostar de Star Wars, mas você precisa respeitar. É que nem o nosso primo, nosso primo Matheus. Ele não gosta de Charlie Brown, né? Porque... Eu também não sou muito fã. Todo mundo que nasceu em Santos, as pessoas acham que as pessoas que nascem em Santos são obrigadas a gostar de Charlie Brown. Ah, se nasceu em Santos, não gosta de Charlie Brown? Meu Deus! Eu gosto muito de Charlie Brown. Fui em vários shows de Charlie Brown. Mas, por exemplo, o André não é muito fã, mas ele reconhece o tamanho, o que foi o Charlie Brown. Entendeu? Então, assim, essa é a grande diferença. A gente respeita muito, mas a gente também sabe por amigos nossos, pessoal da Liga Nerdola, que estão cagando muito, né? Torcendo pra aquele petroleiro comprar a franquia, né? Torcendo. Lembra do petroleiro? Claro. Bom, galera, faz o seguinte. Coloca aí nos comentários. Coloca a opinião de vocês. Tá lacrando? Não tá? Tá ruim? Tá bom? É importante a sua opinião. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um CCC, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Ďe, que se inscreve no canal e até o próximo vídeo? Paz, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.